A CIDADE NO BRASIL 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 O SEM 애�ÁER A CIDADE NO BRASIL ISSO A CIDADE NO BRASIL COULD Astri ISSO OMEL Ninguém dá pra trás, você não vai fazer nada. Ninguém vai fazer isso. Esses jogos jogando bastante. O gol é que os bem-vés dele estão jogando realmente alto. Esse jogo é muito bom ver que eu adoro a vez. É uma habilidade da placa. Eu adoro a palma. Eu adoro bastante. É uma habilidade da placa. Eu adoro muito. Obrigado.